Música Música É o Leste Caralho Pão! 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 Então, eu começo a vir imprevisado pra poder matar esse desarrombado É que a sua rima é muito feia Parece um putiaco e puxa no grito desencaixado Mano, sabe que ninguém aguenta mais Mano, sabe que o que eu já faço acontecer Se eu botar cara da pele eu veio pra te bater Porque cê pega o microfone e não foi por merecer Acho que ele, cara, quis tomar de assalto, mas ele só é um refém Até porque ele zoa o humano que diz encaixar do bitch, ele diz encaixar também Aê, chamou de arrombado, mano, olha só que rima velha Arrombado vai ser logo na sua mente Que eu cheguei no pé na porta e esse pé era a minha ideia Dona da plateia, dona da panjéia Com certeza agora eu faço rima pra plateia Querem entrar na minha mente, mas minha mente é uma célia Querem entrar na minha mente, o difícil é sair de ela Eu já saí, por isso que agora você é só um sequela Na sua mente eu retei e eu controlei Igual o Rick Mori, transformei na cidadela Então já tem calma, por isso que agora eu não intervalei Aqui eu sou ligeiro, um dia de coroja Eu vim do bando F pra juntar a tua bunda lá pro Rio de Janeiro Rio de Janeiro, ele pode voltar Eu realmente, até chamou de arrombado Outro livro eu chamo o membro, chamou porque eu sou folgado Vou na cidadela, eu sou um mole revoltado Mas na batalha contra mim, esse cara corre É porque com certeza, sua rima não é de rir, mas hoje você morre Aí tá ligado, mano? Eu vou fazendo a minha rima improvisada Fala que eu não vou sair da mente dele É porque eu fiz um aluguel, comprei e fiz a morada Não fiz a morada, na moral, ali tem o truplex e ali nem tem quintal Você acha que eu vim com o orinar improvisada Em todos os universos eu te cumpro de porrada Que rima manjada Porque não foi rima decorada Mas agora eu vou quebrar teu peixe Deve o moro que não tapo no olho Vai chegar ao fora do eixo Vamos para esse round Em 3, 2, 1 Meu mano, um perigo de KPV, 1 a 0, certo? Vai estar perdido Vou desenrolar para vocês Porque é tudo que vai Na moral Tudo que vai Então bota você como pra cima Na cima Com outro braço Já levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão E aí, a dor Falta mais uma pitada Uou, uou, uou Uou, uou Pra toda final Firmete pra todos Cabral da peste de galzona Vem, uou, uou Vem, uou, uou Pra toda final Vermelha e pra todos Cabral da peste de galzona Vem, uou, uou Vem, uou, uou Vem, uou Vem, uou, 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 uou, uou Quando eu faço freestyle Com certeza eu mato o menino Por isso que eu mostro que sempre No flow eu sou genuíno E com certeza aqui eu nunca sou menino Porque eu sou cangaceiro litorâneo Na minha veia tem sangue de virgulino Que virgulino Só que não é ruim o microfone Cê faz do freestyle Cê mata o menino Se mata Que isso no sujeito homem Mano, é por isso que agora Tu tá ligado que eu tô te matando Esse freestyle é tipo uma aula Então cê cê só pula que eu tô te segurando É sujeito homem É sujeito e predicado Na verdade é que cê tá sujeito a ser prejudicado Tem o rima e esse é o resultado Cê é um virgulino Põe na vírgula na vitória do lado É que eu sou freestyleiro Agora cê percebeu Que o Rio de Janeiro Não é só o policial É o Rio de Janeiro Que vai te casar o Tupac Esse é o estilo da era do gelo E o banqueiro do ar já tá aqui E essa rima é sem sorte Pena que eu já vi Tô lutando na batalha da norte Isso que é foda E eu vou te matar Não sai do rio Pra São Paulo Tem a mesma rima em todo lugar Minha rima é linda Ela é sempre bem vinda Ele já manda o L E tu não tem uma resposta ainda Tu tá ligado? É malvado nesse planizado Ele manda uma rima Você já viu Você não respondeu Porque tu tá errado Tá errado Tô cansado de ouvir essas bota Mas faz de improviso Você decora a resposta Porque eu sei que eu rimo bem Você vê que você manda mal E a arte do ataque Até o ponqueiro tem Até o ponqueiro tem Tá ligado na moral Só que tu é palmeiras Tu vai ficar sem mundial Você tá achando que isso é bom? Eu sou maleável Peguei esse plano e fiz de novo Ecológico reciclável Em nome de Luísa Com a história Que você ganha Com a história Com a história Tem manifestações Tudo bem Pra mim ok Durados Tudo ok Durados em 3, 2, 1 Seu salgão É isso Ele não está perfeito Eu sei que você tem Meu filha Vai exterrando Agora eu estou acostumado Vai externo Obrigado.